As pessoas, quando o vergonha pra mim estourou, ainda ela trampava no trem, tá ligado? Até que eu comecei a fazer umas outras paradas que me convém, tá ligado? E aí depois eu comecei a ganhar dinheiro do YouTube, depois de uns 3 meses, né? Só que aí até então eu ainda tava no corre-louco, de ter um dinheiro, pó branco, passando vários apertos de necessidade, tá ligado? Aí pique o que? Porque quando eu ia no trem, as pessoas já tiravam a foto, já era pique com cada dois vagão que eu fazia, tipo um, as pessoas pediam a foto. Já reconhecia já. Na maioria, não era nem cada um, na maioria as pessoas falavam, o Salvador pedia a foto, por causa das batalhas já, já tava como estouradão já. A caixinha também estava, né? Hoje em dia, honra, eu era o que mais fazia dinheiro na minha. Quantas pessoas que não me conheciam, já não me dava 20 real, 50, em vez de me dar 2, 1 real. E fazer um troco no metrô também, né? Fazer um truquinho, né? Eu fazia, eu fazia muito dinheiro, coisa. Eu não era o que fazia mais dinheiro, eu era o que fazia mais dinheiro por vagão. Sabe por quê? Que eu trampava muito pouco, mas os vagões que eu fazia, coisa. Aí eu era como, me peguiçoso, eu fazia só o suficiente pra mim viver. Já até sabia, já calculava. E o resto eu curtia, entendeu? Quanto você fazia por dia, assim? Eu só fazia 150, 200, porque eu trampava 1 hora e meia, 2 horas. Que caralho! Mas quando eu trampava o dia inteiro, eu tinha várias ocasiões. Quando eu tinha que pagar as respostas, nós fazia o dia inteiro. Mas eu falo, tipo, a maioria das vezes, como eu era solteirão, minha responsa era só comer, pagar aluguel, não era muita fita, então eu trampava pouco, tá ligado? Agora eu trampava o dia inteiro, eu fiz fazer aqui em desconto fácil por dia. Se você colocar arrumamento, se eu quiser fazer 300, hoje eu vou ficar até 6 horas. Se hoje eu vou fazer 2 horas, tá bom, vou embora. Não, fazendo o que, ó, eu trampava, o bagulho tinha que sair mais cedo, tá ligado? Se eu quisesse fazer o dia, já começava aí, porque eu ia trampar meio dia. Aí eu trampava até 2 e pouco, porque eu ia trampar meio dia, ainda ter a caminhada até a estação, tem tudo isso. Então, começar a trampar mesmo, começava 1 hora da tarde, terminava de 2 pras 3. Quando dava 3 e meia, 4 horas, o metrô era o horário de pico, tá ligado? E quando eu vendia, o horário de pico era bom, mas quando eu rimava, não. Como que eu ia ficar andando, gritando no vídeo das pessoas? Cheio de gente, eu ia perguntar isso aí. Então, eu saía, ia fumar maconha em algum pico da hora alto, na quebrada, até da 8 horas, 9 horas, que era quando voltava os trens, voltava a trampar. Ou então, ia pra batalha. Rimava até melhor, né? É. Quando eu voltava. Já voltava como inspiradão. Criativo, criativo. Caralho, pode crer. Já desci lá em Taquera, geralmente, só que aí também foi no trem, eu conheci muitas quebradas, com várias favelas, várias e várias, porque eu ia também na quebrada dos parceiros de Marreteiro, da Norte, da Sul. Pô, ah, vamos lá encostar lá na minha quebrada. Pô, é nisso que eu fui em vários bares, vários lugares também, diferente, né? Que até então, querendo não, era preso ali na bolha ali da minha quebrada, né? Até ir pro trem, o trem mesmo, pico e conheci o mundão através do trem, digamos assim, tá ligado? Eu já conhecia o mundão na onde eu vivia, mas pique São Paulo, pá, ver que a realidade era como? Quer pique pra nós de lá, cuzão? Pra ver que pensei pra quê? Nós é os favelados do mundo e o resto é tudo boy, foda-se. Quando nós é pequeno, tá ligado? Depois, quando nós cresce, nós vai conhecendo, as quebradas, vai vendo a mesma fita e todo mundo vai aprendendo. Mas no começo nós falamos, não, aqui onde nós moramos é pai, o resto é tudo, em nenhum lugar é igual aqui. Aí quando você cresce, vai em várias outras quebradas, fala, tá, pô, quer como que é? É a mesma fita aqui, ah, como que é, pô? Aí já é mais brisa, tá ligado? É da hora também. Então, pico foi tudo através do trem, essas paradas eu vivi, tá ligado? Vai uma hora, essa vivência do trem aí também.